Aleluia! 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 Deixa o meu vento te levar Meu Deus! Para um novo lugar Aleluia! Aonde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi Aleluia! Aleluia! E não precisa ter Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça Não se acabará de morrer Eu só senti tu Que é na chegada Uma novidade Na minha vida Uma promessa chica Esperada, desechada Olha a chorada Uma novidade Uma novidade Uma novidade Que não precisa Temer Pois eu serei Com você Enxerguei de sabedoria Enxerguei de conhecimento E a minha casa Não se acabará de morrer Eu só senti tu Que é na chegada Uma novidade A minha vida A minha vida É uma promessa chica Esperada, desechada Estou morando Estou morando Estou me levantando Eu sempre está chegando E eu só te supor E sobre o mundo Te colocarei Estou me levantando E eu sempre está chegando E eu só te supor E sobre o mundo Te colocarei Demons alcalde E eu só te supor